Ele tá bravo, ó, olha! E aí pessoal, eu e esse gatinho manhoso aqui, o tal do Clóvinho, tudo bem? Tamo junto, Proficóvis, aqui. Nós resolvemos fazer a versão do Ceresteiro da Noite, sucesso absoluto do Amado Batista. Eu vou passar uma versão bem simplificada pra você que está iniciando, e uma versão assim mais parruda pra aqueles caras que já tocam um pouco ou pra aqueles que querem melhorar um pouquinho a técnica. Eu vou passar dicas fervendo de abertura de dedos e dicas da técnica de Hammer On, Hammer Off ou do Lado no Violão Clássico. Não perde a aula de hoje porque eu selecionei detalhes e selecionei, assim, segredinhos que você não vai achar em nenhum lugar do YouTube. Ah, você duvida? Então vem comigo, porque o Amado Batista de hoje está demais! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Então, debaixo desse gelo curitibano, eu vou explicar pra você a versão simplificada do solo do Amado Batista. Então, chega aqui comigo. Qual a música? Qual a música? É. Ceresteiro da noite. Ah, bom. Ou ceresteiro das noites. Com esse frio eu não sei. Ceresteiro das... Noites. Tá, então chega aqui comigo, ó. Eu estou aqui com a pestana na casa 7, tá? E eu quero que você tenha em mente, não o shape da pestana, mas o shape do acorde de Sol. Que é esse aqui. É como se fosse um Ré aqui, ó. Lembra do Rézão aqui em cima tradicional? Você faz esse shape aqui com esses dois dedinhos na casa 7. Só que em vez desse shape eu vou fazer com a pestana, porque eu preciso que você treine a pestana. Muitas perguntas dizendo, professor, eu não consigo fazer pestana. Como é que eu treino a pestana? Fazendo pestana, tocando músicas com pestanas, ora, bolas. É assim que você resolve o problema. Treinando, ó. Viu o seu Wesley? E etc, etc, etc. Não era pra falar o nome. Ah, agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. Então chega aqui, ó. Se liga aí, Wesley e galera da pestana. Olha aqui, ó. Eu tenho a primeira nota, Si. Primeira corda, sétima casa. Depois eu tenho o Lá, segunda corda, décima casa. Depois Sol, segunda corda, oitava casa. Depois o Si de novo, na primeira corda, pestana. E depois o Lá, na décima casa. Atenção que esse Lá da décima casa, ele dura um tempo. É uma nota mais longa que as outras. Tá certo? Aí depois eu tenho aqui a nota Ré, na terceira corda, sétima casa. Eu faço. E seguro a nota um pouquinho. Tá bom? Eu vou tocar todo o primeiro compasso de novo. Uma velocidade bem didática pra você. Fica assim, ó. Olha que showzinho. Que coisinha linda isso. Tá? Depois eu vou mostrar uma versão mais profissional, mais técnica. Essa aqui é pra galera que tá com dificuldade com pestanas. E pra você que quer fazer coisa mais fácil. Pessoal, mas dá pra fazer mais difícil que isso? Dá e dá pra ficar bem interessante. Inclusive para violonistas e guitarristas mais virtuosos, mais rebuscados. Chega comigo aqui e vamos entrar no segundo compasso. Segundo compasso eu tenho aqui. Nota Dó. Casa 8, primeira corda. Depois Si. Casa 7, primeira corda. Depois Lá. Casa 10, segunda corda. Depois Dó de novo. Casa 8, primeira corda. E depois Si. Sétima. Casa, primeira corda. Aí eu faço Sol. Sol aqui na oitava casa, segunda corda. Fica assim, ó. Ixi. Fazer de novo, Ivone. Que errou, professor. Eu acho que é o frio que tá. Tá muito frio aqui hoje, gente. Tá com os dedinhos congelados. Olha. Dá um frio de você ficar com preguiça até de tocar violão. Não tá de ficar na coberta o dia inteiro, gente. Vamos fazer de novo, então. Ó. Ó. É isso aí. Vamos lá pra terceiro compasso. Aí o terceiro compasso é uma repetição do primeiro, tá? Que é isso aqui, ó. Agora vamos para o quarto compasso. Eu tenho aqui, ó. Segunda corda. Casa 10, casa 8, casa 7, casa 10, casa 8. Fica assim, ó. Linda, linda, linda versão. Eu vou tocar os quatro compassos de novo, numa velocidade bem didática, bem lenta, para você pegar de maneira definitiva. Vamos lá comigo, então. Vai. De maneira bem simples, bem didática, é assim que funciona. Agora eu vou te mostrar a mesma versão com uma digitação diferente, as notas são as mesmas, mas o objetivo aqui é que você realmente abra os dedos, tá certo? Muita pergunta sobre abertura, resistência de dedos. Então eu já resolvi modificar o arranjo original para poder te passar essas explicações. Então chega aqui comigo. Olha aqui, ó. Primeiro compasso aparece aí na sua tablatura. Acorda, ó. 7, 5, 3, 7, 5. O que eu quero que você tenha em mente? Olha aqui o polegar aqui, ó. Chega aqui o camera girl. Olha como é que está o polegar. Ele está exatamente aqui, ó, na metade do braço do instrumento. No meio do braço? No meio do braço, tá? Com essa parte aqui da identidade encostando, tá certo? Esta parte aqui, ó, ela encosta, tá? E ele está mais ou menos aqui na casa 7, ó. Polegar na casa 7. Aqui casa 3, perdão. Aqui na casa 5, tá bom? Porque o que acontece? Eu tenho nota aqui na 7, na 5 e na 3. O polegar está no meio. Aqui, ó. Eu passei o segredo. Olha aqui para mim. O segredo do equilíbrio e da força da mão esquerda. É onde você coloca o polegar lá atrás. Entendeu? É onde coloca o polegar e dessa maneira, nessa posição que eu mostrei aí para você. Dessa maneira, você vai conseguir fazer os solos mais rápidos. Mais agilidade, mais mobilidade, posicionando no meio dos dedos. Tá certo? Ele fica mais ou menos no centro de gravidade. É uma questão de física. Por quê? Porque esses solos vão rachar, ó. Nós vamos tocar bem rápido mesmo. E eu preciso estar com uma técnica super alinhada, senão ele não sai. Pegou a dica? Tá ligado ou não tá? Peguei, professor. Então, chega aqui comigo. Eu vou fazer o primeiro compasso com você. Mais uma vez, ó. Olha o segredo aqui, ó. Eu fiz 7, 5, 3. Quando eu fiz 7, 5, eu derrubei esses dedos ao mesmo tempo. Você percebe? Olha aqui, ó. E eu não tirei o dedo 1 aqui de trás. Então, eu forço o quê? Que o dedinho toque sempre rente ao ferrinho aqui. Como é que chama esse ferrinho mesmo? Ih, não sei. Trás. Traste. Traste. Ou pode ser trasto também. Ah, professor. Traste, eu tô lembrando do meu ex-marido. Tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver com teu ex-namorado, com nada. Mas os dois estão certos. Tanto traste como trasto. Está correto. Tá ok? Então, mais uma vez. Olha aqui, ó. Eu deixo todos os dedos abertos aqui. Isso aqui é um ótimo exercício. E, ó. Baixo os dois. E só levanto o dedo 1 aqui, ó. Pra tocar na nota Ré. Tá dado a dica aí. Isso aqui é super importante. Aí, ó. Eu faço o mesmo joguinho. Só que aqui, com o dedo 4, dedo 3 e dedo 1. Nessas notas, ó. Primeira corda. 8, 7, 5. Olha o joguinho aqui, ó. 8, 7. Eu derrubo os dois dedos de novo juntos, ó. Percebeu? Do mesmo jeito que eu fiz no compasso anterior. Aí fica assim, ó. Aí volta no primeiro compasso. O terceiro compasso equivale ao primeiro, ó. Aí eu faço o mesmo jogo, com 3 notas, mas aqui, ó. Nessa organização. Primeira corda, ó. Veja, ó. 5, 3, 2, 5, 3. Mesmo esquema, ó. 5, 3, 2. Aí 5, 3. Eu derrubo os dois dedinhos juntos. Tá certo? Professor, tanto detalhe assim faz diferença. Na hora de você tocar rápido, faz toda a diferença. Tá? Eu passei uma versão em tenda diária e agora eu vou passar uma versão para os cobras. Tá certo? Os cobras... Opa, e aí, vou nem estar sofrendo aqui, estou resfriado, gente. Aqui em Curitiba realmente está brabo o frio, tá? Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Ah, não tem problema. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Você vai fazer agora a mesma digitação do primeiro compasso. O som aqui em Hammer. Hammer, veja, eu vou tocar 7, Hammer 5, Hammer 3, 7, Hammer 5 e o Ré aqui com o dedo 1. Fica assim, ó. E pode ser num toque só. Olha aqui, ó. Eu toco somente assim, ó. Olha a mão esquerda aqui. Presta atenção na mão esquerda, ó. Percebe, ó? Olha a mão... Olha, olha, olha. Eu falei mão esquerda e eu mostrei mão direita, mas tudo bem. Pois é. Olha aqui, ó. Isso é coisa de mulher, tá? Ih, gente, então tá feia a coisa. É, tá feia. Tá pior que mulher? É o frio, gente, é o frio. Olha aqui, olha as duas mãos, ó. Um toque só com a mão esquerda, ó. Agora eu toco aqui no Ré. Faço o mesmo esquema no segundo compasso aqui, ó. Precisa ter força pra fazer isso. Professor, esse é o martelinho, não é? Esse é o martelinho. Esse é o ligado do violão clássico. E esse é o hammer on, hammer off, na linguagem dos americanos. Ah, sim. Entendeu? Entendeu. Aí, próximo compasso. Eu repito a dose como se fosse o primeiro, ó. E, finalmente, o quarto compasso. Isso aqui dói, isso aqui dá calo. Só que isso vai dar muita força, muita resistência. Eu aconselho que vocês tentem treinar nessa versão mais difícil. Tá certo? O que eu quero dizer pra você? Eu tenho colocado diversos solos a pedido da galera do canal. Mas, se as aulas de solo não têm sido suficientes, se você quer o meu apoio profissional, se você quer o meu acompanhamento de perto, eu tenho um curso de solos via WhatsApp ultra rápido que vai direto ao ponto sem teoria pra você aprender rápido e de verdade. Eu tenho cursos em CD1s de solo, não só pra violão, mas pra guitarra, de altíssima qualidade. E tenho também os cursos online do meu site, o themusichouse.com.br. Os cursos online já foram reconhecidos como os melhores da América Latina. Prêmios internacionais, porque a qualidade você não vai achar nada semelhante aqui no Brasil. Tá certo? E, o que eu quero te pedir? Hoje, nós estamos chegando quase aos 90 mil inscritos. Tá certo? Eeeh, estamos quase lá. Eu vou sortear quatro CD1s quando chegar aos 90 mil inscritos. E, conforme prometido, vai aqui a foto agora dos ganhadores dos óculos. Mandar um abraço aí pro Giovanni. E um abraço pra nossa colaboradora nordestina. Como é que é o nome dela mesmo? Elizabeth. Ah, Elizabeth! Certo, o pessoal demorou pra mandar os vídeos, as fotos, mas eu fiz o sorteio quando chegou aos 80 mil, como prometido. Chegando aos 85 mil, eu também enviei o material, mas o pessoal não mandou foto ainda. O que que eu faço com o pessoal, Ivani? Ai, não sei. Puxa a orelha. Eu quero ver se no próximo vídeo o pessoal manda, porque foi enviado e até agora nada. Tá? Mas aí, a culpa é do pessoal. Gente, me dá a força pra chegar aos 95 mil, se inscreve no canal. E a força que eu vou te pedir, grande mesmo, sabe qual que é? Dá o like, sim. Dá o curtir, deixa o comentário, que é super importante, me ajuda bastante. Mas compartilha o vídeo, porque o canal só cresce quando o pessoal que tá acompanhando compartilha. Você me dá essa força? Eu posso contar com a tua ajuda? Você compartilha esse vídeo? Sim. Passa pro teu amigo que tem dificuldade com abertura, com resistência de dedo, tá ganhando solar. Diz lá, tem um cara muito doido lá, que tá morrendo de frio lá em Curitiba, o tal do Clóvis. Dá essa força, compartilha, porque eu quero fazer o sorteio rápido. E eu só chego aos 90 mil com a tua ajuda. Tamo combinado ou não tamo? Super abraço, muito obrigado. E eu quero que você deixe aqui na descrição quais os solos que eu devo fazer nas próximas aulas. Ou quais as músicas você quer que eu toque. Lembrando que eu estou atendendo as músicas que tem pelo menos 2, 3, 4 pedidos. Se tiver um pedidinho só vai demorar mais tempo. Mas pede pro teu amigo entrar lá e deixar no comentário, que assim a gente agiliza essa gravação para atender a maioria dos pedidos. Super abraço e até a próxima aula.